Bom dia, boa tarde, boa noite Estou aqui com mais um vídeo E na oportunidade peço a você para se inscrever no canal E dar um joinha Hoje eu estou com essa máquina de lavar Colomark Mas aqui eu quero mostrar para vocês Eu vou trocar Esse enrolamento aqui Vou mostrar para vocês como tirar esse enrolamento Vamos tirar ele aqui de dentro Sem precisar ficar batendo Eu vejo muitas pessoas tirando ele assim E também que eu vou pôr o câmbio novo Está vendo Aqui está o câmbio novo Aqui está os enrolamentos Está a bucha Então Aqui também eu vou tirar esse atuador de freio Já estou atuando desse freio Para tirar também Esse enrolamento aqui Está vendo Esse enrolamento aqui também já está ruim Então Quando eu estiver tirando Desmontando na prensa Eu vou mostrar para vocês E como fazer Para tirar O enrolamento Da máquina Colomark De 11 kg E eu também De outras máquinas Algumas É do mesmo modo Operante De fazer Ok Aqui já coloquei Aqui já coloquei Aqui para ficar o vidro Ficar mais rápido Para Não ficar muito longo Então eu vou mostrar para vocês Aqui Essa madeira tem que ficar em cima Do enrolamento Então eu vou acionar agora Né Né Ó Ó Ó Estralou Ó Ó Caiu Né Para você ver aqui Ó Foi tirado sem esforço Sem precisar de bater Né Ó Pega o enrolamento Aqui Ó Tá vendo Então agora Eu vou tirar desse aqui Tá Esse aqui também Eu já coloquei Tá vendo Ó E vou mostrar para vocês Aqui embaixo Tem que pôr no meio A madeira no meio Não na beirada Porque você deixar só em cima Do material que pode Amassar Esse material não pode amassar Então vamos lá Vou acionar Né Ó Ó Soltou Tá vendo Ó Ó Não precisou De bater o enrolamento Aqui Ó Tá vendo Então já foi substituído A peça Né Então foi um vídeo rápido mesmo Só para mostrar para vocês Como sacar o enrolamento De uma máquina de lavar Agradeço a todos vocês Muito obrigado